Fazendo a Boa Esperança no Shop Tour, essa é a hora, esse é o momento, fase final de vendas. Se você estava pensando, estava tentando decidir, ainda não tinha decidido o que você quer comprar para a sua família, realizar aquele sonho de ter um sítio a partir de 20 mil metros quadrados, porque são sítios de 20 mil metros quadrados, na fase final de vendas, para você passar os fins de semana, para você construir, para você... Aqui pertinho de São Paulo, no quilômetro 168 da Castelo Branco, você vai daqui até lá no asfalto. Já tem luz, tem ruas cascalhadas, represas, lagos, nascentes, verde, o que não falta, tem reservas naturais. E o detalhe importante, 60% já construído, então se você quer construir a sua casa, e aí você fala assim, vou comprar 20 mil metros quadrados, depois eu não sei o que eu vou construir, qual é a casa que eu vou construir, eles te dão todo o apoio, tem uma equipe só para te dar esse apoio, então não perca tempo. Detalhe importante, fase final de vendas, só que eles mantiveram o preço. A partir de 1,70 metro quadrado, a partir não, é esse o preço, 1,70 metro quadrado. Então, sítios de 20 mil metros quadrados, vai dar uma entrada de 3.400, que de repente, se você chegar lá e conversar com eles, você pode até dividir, e o restante em 48 meses. Então não perca tempo e vem correndo, fazendo a boa esperança, sítios de 20 mil metros quadrados, fase final de vendas, tem que ligar agora e já reservar o seu lote. Está a quilômetro 168 da Castelo Branco, telefone 577-1675, não perca tempo e venha correndo, você vai adorar.